Olha, eu quero que a senhora seja muito bem-vinda aqui no meu humilde salãozinho. A senhora já pensou no que a senhora vai querer? A cor? Olha só, eu quero que você faça um alongamento. Você tá vendo que minha unha tá curtinha? E eu quero aquele alongamento com gel. Ah, com gel, né? Eu já vi nas unhas de umas amiguinhas, fica muito bonito. Eu quero com muito brilho pra combinar com o meu vestido, que é novo, tá bom? Entendi. A senhora quer brilho, a senhora quer o esmalte em gel, mas a senhora sabe que essa esmaltação em gel é uma esmaltação cara, né? E por ser uma esmaltação cara, é que eu gosto de, antes, passar pras clientes o valor das coisas. Por que você tá ensinando com isso? Você acha que eu não tenho dinheiro pra pagar? Você já olhou pra mim? Olha pra mim, minha filha, eu tenho dinheiro pra pagar, eu tenho muito dinheiro. Meu marido também, ele me dá tudo o que eu quero. Ai, que bom. Então, quer saber de uma coisa? Foi um erro eu tô vindo aqui, tá? Não. Tem lugares muito melhores que esses aqui, que as mulheres, as donas me chamam, me ligam pra eu ir arrumar minha unha. E eu vim aqui, você ser tratada desse jeito, eu não mereço. Ah, senhora, não me leve a mal, por favor. É porque eu tô acostumada com um outro tipo de cliente aqui, né? Não é uma cliente assim como a senhora, que não tem problema em pagar. É que aqui eu tenho, acho que a renda é baixa. Isso não é o meu caso, querida. Mas eu até pensei em sair daqui, sabe? Porque realmente eu tô me sentindo ofendida. Mas como eu tô vendo que você é uma pessoa que precisa muito, né? E parece que está um pouco desesperada, eu vou ficar aqui até mesmo pra te ajudar. Olha, eu agradeço muito e a senhora pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor trabalho possível. Eu espero. A senhora aceita alguma coisa pra me ver? Quer um cafezinho, um suquinho? O que a senhora aceita? Eu aceito um suco. Então tá bom. Então eu vou deixar aqui, que eu já tirei o resto do esmalte que tinha. Eu vou lá dentro, pego um suquinho pra senhora, se a senhora relaxa e a gente dá início à sua desvaluação. Tá bom? Agora eu tô sendo tratada como eu mereço. Só não demorar muito porque eu não tenho todo o tempo, tá? Imagina, fica à vontade. Enquanto isso eu vou escolher o que é a cor que eu quero. Perfeito. Nossa, eu gostei desse aqui. Tem bastante brilho. Ai, deixa eu ver, eu acho que esse cozinho aqui com esse cozinho vai ficar ótimo. Vai combinar com a senha que eu gostei. Meu Deus, desculpa. Ai, deixa eu ver se ficou tão bem que eu gostei. Ô Val, você é doida? Não. Não, você é doida porque eu tô atendendo a cliente. Você tá lá atrás. Não pra... Calma. Você me explica isso direito? Olha, quando eu vi ela entrando aqui, eu logo fui fazer esse cartaz porque eu não ia deixar você passar por isso. Amiga, preste atenção. Eu não posso parar de atender cliente. Eu tô desesperada atrás de dinheiro. Você sabe disso. Eu também tava desesperada pra vender minhas roupas. Ó, vou te contar. Esses dias... Olá. Oi. Olha que coisa mais linda. Bom dia. Chamou minha atenção. Lindo, né? É um vestido ou é macacão? É um vestido. Se quiser experimentar, é lindo. Eu quero ver. Você tira pra mim? Claro. Claro. Ó. Ai, que lindo a minha cara. E vai bem combinar com você. Já percebi. Lindo mesmo, viu? Nossa, você tem outras coisas aí? Tem, ó. Tem os toperzinhos. Ó, a bolsa. Tem uma bolsa linda. Ai, já gostei de tudo. Muito bonito. Tem um conjunto que você vai amar. Esse aqui, ó. E veio, né? Ai, me dá. Deixa eu ver aqui que eu vou levar. Nossa, e eu tô precisando muito, assim, de um conjuntinho, assim, muito lindo. Olha, que lindo. Tá lindo mesmo. Tem outras peças também. Tem a bolsa. Essa bolsa também tá linda. Vai combinar, assim, com esse look. Ai, que linda. Gostou? Deu certinho. Nossa, e essa blusinha aqui? É basiquinha. Você pode combinar com tudo. Coloca com tudo. Você combina. Vai dar certinho em mim, tudo. Posso ver essa aqui também? Claro, claro. Você gosta mais de colorido? Adoro. Essa daqui também, ó. Eu amo essa cor. Essa daqui, linda. Linda. Ai, você tem lugar pra experimentar? Ou eu posso levar pra experimentar em casa? É, se você quiser experimentar no carro, a gente fecha a porta. Ah, não. Vai fazer muito calor. Eu prefiro experimentar em casa, que eu fico mais à vontade. Ah, em casa, assim, não pode levar, não, pra experimentar. Por que que não pode levar? O que que tem demais? Eu moro aqui perto e... Desculpa, mas aqui, tipo, as pessoas compram o que não servir e volta pra trocar. Mas, assim, tem que pagar primeiro, antes de levar pra trocar. Mas é claro que eu vou pagar. Você acha que eu não vou pagar? É isso? Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou levar nada. Você... Não, desculpa. Tá achando o quê? Que eu não tenho dinheiro? Olha bem pra mim. Olha pra minha cara. Você acha que eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui? Não, moça. Não é isso. É que realmente, assim... A senhora mora onde? Eu moro aqui perto. Moro no bloco B. Tô acostumada a comprar, né? É possível que você ainda não tenha me visto por aqui. Eu compro em todas as lojas. As donas de loja me chamam na rua pra eu comprar roupa com elas. Ai, meu Deus. É que eu não tô acostumada a fazer isso, não. E quantas peças você vai levar, tal? Então, eu quero levar pra casa porque em casa eu vou experimentar, né? Eu não gosto de comprar e depois tem que voltar aqui pra trocar. Eu não tenho tempo pra isso. Tá. Então, você me passa o seu endereço e aí eu deixo você experimentar. o que eu não sei vir, você traz igual. É simples. Eu moro lá no bloco B, no apartamento 204. 204. Bloco B, 204. Tá bom. Do lado da Marinette, todo mundo conhece. Só perguntar lá no bloco B que todo mundo vai te falar. Pois pronto. Quantas peças? Ah, se é assim, então eu vou levar aquela bolsinha ali também, que eu adorei. Essa? Isso. Coloca tudo na sacola pra mim. E essa bota aqui, quanto é que tá, hein? Essa daqui é 60 reais. Ah, eu vou levar. Já gostei. E, deixa eu ver. Você não teria uma... Um casaco. Olha que lindo. Vou levar esse casaco aqui também. Deixa eu só contar as peças, né? Pra eu saber quantas. Uma. Dois. A outra aqui. Três. Quatro. Cinco. A bolsa. A bolsa. Seis. Ah, eu não coloco. Sete. O vestido vermelho, vou arravar. Oito. Oito peças e a bolsa, né? É. Tem como você trazer assim que não servir, agora à tarde, assim? Porque se não servir, eu consigo vender pra outra pessoa. É, mas eu tenho a certeza que vai servir tudo de base com a sua bolsa. Domingo, tá? Ah, e você só vai lá e quando você chegar lá, eu faço um piz, tá bom? Ah, ótimo. Um piz. Tá bom. São oito peças e a bolsa. Qual que é o seu nome? É, Luzia. Luzia, tá? Luzia, apartamento 204. Pode perguntar se as pessoas não souberem informar onde é a Luzia, é só perguntar pelo apartamento da Marinette, que fica pertinho, tudo isso. Luzia, Marinette, mas... É a minha irmã que mora do lado. Tá, Marinette. Tá bom. Obrigada. De nada. De certo. Meu Deus do céu, por que que eu não peguei um telefone dessa moça? Onde fica esse bloco B? Será que é aqui? Meu Deus do céu, não é possível que eu... Ô, moço, tudo bem? Com licença. Oi. Você não sabe onde fica o bloco B, que eu tô procurando isso aqui faz tempo. Bloco B? É, a casa da dona Marinette. Ela falou que é no... Não. Não tem bloco B? Não tem bloco B. Quem que falou que tem bloco B? Vem que eu desculpei. Tem, Torre 7, ó lá, Torre 7. Aqui é a Torre 7. Essa Torre 7, meu Deus do céu, é possível. A dona Marinette mora aqui nessa torre? Não conheço a Marinette. 204. O número 204 tem. Tem? Tem. Ai, glória a Deus, achei, então. É só subir, né? Só subir. Obrigada, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia. Ai, meu Deus do céu, tem cabelo. São 12, 23, com certeza deve ser da minha hora. 204 deve ser aqui. Aqui? Vem de cessar a casa. Vem de cessar a casa. Não é possível. Não pode ser, não pode estar acontecendo isso comigo. Ai, dona Luzia. Não acredito. Não acredito. O primeiro golpe é bem que eu sabia o que foi mal para esse sentimento. Que safada! Eu não podia, eu fiquei desesperada, eu fiquei super chateada, fiquei mal a semana inteira. Não, mas peraí. Você não vai ficar assim, não. A gente tem que pensar em alguma coisa. Porque você tem uma ideia? Eu sempre tenho uma ideia, né, Val? Não, o quê? Eu falei que eu ia sair para pegar um suquinho. E ela estava lá, falando que tinha dinheiro, que não tinha problema com dinheiro. O suco. Suco? O suco. Ela provavelmente deve gostar muito de suco. O suco tem a ver com isso? O suco. Ah, você vai dar suco para a mulher. Depois de tudo que ela fez, ela vai gastar com dinheiro, com suco. O que é isso? O meu, calmo muito. Ai, você não vai me dar mulher não, né? Ai, pelo amor de Deus. Mas isso aqui é só para ela deixar de se botar. Pega aí uma taça para a cliente VIP. Vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Gasta muito suco com esse tipo de gente não. Olha aqui. Vou deixar para você botar. Vou dar um pouquinho. Porque isso aqui já vai dar uma relaxada nela. E é o tempo que eu tenho para fazer o que eu vou fazer. Tá, prepara que eu vou lá. Vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O GEL GEL A CIDADE NO BRASIL APARO A CIDADE NO BRASIL A bela domicilada. Corre no chiqueiro, pode ser. Ai, nossa. Estou revigorada, nunca descansei tão bem. Imagina. Imagina que vocês já terminaram, né? Sim, claro. O que é isso? O que vocês fizeram na minha unha? O que significa isso? Ué, significa o que você é. Ladra. Isso. Uma pessoa que está acostumada a dar golpe aqui no bairro. Achou o quê? Que ia se dar bem, que ia virar... Não está me reconhecendo, não? Não me reconheceu? Fique sabendo você que eu não vou pagar um centavo por esse trabalho que você fez. Não precisa não, porque nós já nos pagamos. É, querida. Está aqui, ó. O que você pegou da minha amiga e todo o trabalho que você me deu aqui. É, vocês. Vocês que são ladras. Como assim? São vocês que roubaram o meu dinheiro. Cadê minha bolsa? Você acha que eu ia deixar isso barato? Essa bolsa é minha. Você não pagou por ela. E a gente não fez nada que a gente disse que você merecia. E agora você vai pra cadeia e a gente vai chamar a polícia, né? Vamos chamar qual? Polícia. Porque tem câmera aqui. Sabia? E já está em toda a internet. Todo mundo já conhece você e todo mundo sabe desse teu papelão. Você pegou aqui o dinheiro na minha gaveta, não pegou? Pronto. Todo mundo viu. Você é o quê? A esperta. A malandra. E achou o quê? Que você ia me enganar também? Sair por aí fazendo a unha? Comprando bolsa? Eu não faço qualquer coisa, mas não chamar a polícia. Não chamar a polícia e nem fala nada pro meu marido. E por favor, tira isso aqui da minha unha. Mas não sai, querida. Você pediu o esmalte mais caro. Você pediu o esmalte que não saísse. Pronto. Eu fiz a tua vontade. O esmalte não sai. Agora, o seguinte. Esse vestido é seu, né, amiga? É meu. E você vai tirar o meu vestido e me devolver. É isso mesmo? Mas eu não tenho outra roupa de vestido aqui. Não. Mas esse não é o problema. Roupa? Eu tenho aqui, ó. Porque você vai colocar essa roupa, você vai tirar o vestido, você vai devolver à minha amiga e, amiga, pega lá a vassoura pra ela. Tá claro. Aqui. E esse é seu novo instrumento de trabalho. Pega. Anda. Mas é você. Não interessa. Vai trocar sua roupa. Tira o vestido dela e volta. E cuidado, tá? Porque ele realmente é caríssimo. Mas não é pro seu nível. Agora vai tirar meu vestido. Vai, ô. Calonteira. Ai. Ai. Graças a Deus eu consegui te ajudar, viu? A vida. Se eu não tivesse feito isso, eu ia me sentir muito mal. Porque eu sei quem é esse tipo de pessoa. Quando ela fez aquilo comigo, menina, eu fiquei uma semana mal. Desesperada. Desesperada. Ai. Eu ia pegar como? Atrás de dinheiro. Desesperada. E o pior é que ela não levou uma roupa, um vestido, uma bolsa, ela levou um monte de coisa e não devolveu ainda. Não. Amiga, você ia esse dinheiro também? Não. Aqui, ó. Faz o seguinte, eu vou tirar só esse aqui, ó. Que foi da unha. Agora esse aqui, eu faço questão, né amiga? Amiga, ela pegou da sua gaveta. Pega, você também precisa. Amiga, por favor. Me deixa fazer isso com você. Você é pessoa que rala pra caramba, igual a mim. Mas toma. Então vamos fazer o seguinte. Os dias que você puder... Esse é pra você fazer minha unha. Ah! Os notos de gel, hein? Claro, porque eu gosto demais. Caramba, amiga. Obrigada por você me ajudar. a minha unha. Bora! Ai, não dá. Vai. O que? Passar pra vender pra outra pessoa. Fica à vontade, amiga. Dá uma vim falar pra ela, porque acho que combina. É. Vai tirar meu dinheiro, né? É. Pessoa que pega tudo, né? Vai pegar. Vai pegar. O que? O que é isso? A vida é assim. Fazer uma roupa de dinheiro. Aqui se faz, e aqui se paga, meu amor. Você não pode sair dando golpe e ficar em punho. Agora vai varrer. Vai. É pra varrer. Não é pra sair voando e indo embora dando calote, não, hein? Isso. Tá bom, amiga. Entendi. Entendeu, né? Amiga, muito obrigada. Viu? Imagina. Vai com gosto, tá, meu amor? Volta mais tarde que eu passo tua unha. E você? Também já levou um calote? Mas você revidou ou não? Ou não teve essa chance? Conta pra gente a sua história. Quem sabe não será a próxima história a ser produzida por nós. Tchau. Tchau.